MÚSICA Que grande jogo a gente deve ter daqui a pouquinho. Duas equipes de muita qualidade brigando até o final. MÚSICA Aqui, direto de Paris. Boa noite para você que já tem imagens do Parque de Pants. Eu, Gustavo Villani, tenho a honra de trabalhar mais uma vez ao lado do comentarista Caio Ribeiro. Na EA Sports não escapa nada. Paris Saint-Germain e Manchester United. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo para cima. Em 2017, o Manchester United conquistou o primeiro título da UEFA Europa League. O time já era tricampeão da UEFA Champions League, mas nunca tinha ido tão longe na Europa League, Villani. Na final, o United do Mourinho venceu o Ajax por 2 a 0. Marquinhos Florenzi Neymar Kim Kimpembe Lorenzi O United retoma a bola Rashford O Manchester United perde a posse da bola. Passe errado Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Kimpembe Paredes Paredes Florenzi Kim Neymar Marco Verratti Porta zaga O ataque era bom Leandro Paredes Di Maria com ela Bola Olha só o desempate Olha só o desempate A bola fica fácil para o goleiro Luke Shaw Fred De Maria Ganha campo PSG Cruzamento Miolo da área Afasta mal Tem jogo ainda Neymar com ela Neymar Neymar bateu Batida Bloqueada Não passa Bloqueio de novo Finalização Tranquila Para o goleiro Rashford Navas Estava no lance Dialou Marco Verratti Paredes Paredes Di Maria Recebe pela ponta A marcação Levou a melhor Mas cede o arremesso Abre na lateral A condição A condição não era boa Impedimento marcado Bom corte Leu bem o lance Neymar Chega o PSG Bom passe É agora Para a batida Defende o goleiro Vacilo do United Bola interceptada O Paris Saint Germain Mandou no jogo Nos últimos 15 minutos E eles estão merecendo O gol da vitória Pelo ritmo E pelo volume de jogo Estão muito melhores Na partida Corta o cruzamento Afasta o perigo Bruno Fernandes Arrisca para o gol Linha de fundo É escanteio Chance para desempatar o jogo Olha lá Tudo igual Escanteio cobrado Na área Vai tentar armar o contra-ataque Estão avançando no contra-ataque O contra-ataque era bom Bobeou Perdeu Passe perfeito Olha o perigo Vem a bomba Para fora Foi na força Caio Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo Paredes Neymar Bola interceptada Na troca de passes do PSG Lá vem o United para o ataque Ferrat Neymar O Paris Saint Germain Pode avançar pela ponta A ala está aberta Chega na bola e pega o goleiro A torcida faz barulho A torcida faz barulho Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo Neymar bola direto na área Bateu de mania Bateu de mania Se estica o goleiro e salva Bateu o escanteio Tira a corta o cruzamento Afasta o perigo Toca no Verratti Não arrisca Se protege Pula o carrinho Apita o árbitro 0 a 0 Intervalo de jogo Será que ficou tudo para o segundo Tudo pronto Bola em jogo para você ligado na EA Sports Vamos ver o que vem por aí Tudo igual até agora Fred Rashport Maguire McTominay Abriram o espaço Manchester United Pode avançar pela beira do campo Navas Estava no lance Caio, como é que você viu o primeiro tempo do Bruno Fernandes? Impossível elogiar a atuação dele nesse empate até aqui, Filani Está muito apagado A gente sabe que ele pode render muito mais que isso Entrada forte de carrinho, árbitro da falta E vem cartão amarelo para ele Joga pendurado, tem que tomar cuidado Marquinhos Tentava o PSG por ali, o passo é cortado Deixaram a ponta aberta para o Manchester United, atenção Alivia a defesa, afasta dali O jogo está equilibrado e os números da posse de bola confirmam isso E mesmo com o 0 a 0, o jogo está movimentado Os dois times estão criando chances, buscando o gol Agora é ver quem vai abrir o placar primeiro Vem Mbappé, do ataque Neymar com Mela Chegou limpo no desarme Bruno Fernandes Vão encaixando contra-ataque Desce no contra-ataque Manda na área, segunda trave Gol Que isso, que voleio que ele acertou Vamos dar uma olhada no replay O cruzamento foi no capricho E ele viu onde estava o goleiro e bateu colocado Sem chances, belo gol Muita comemoração ali no banco, Vilani Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo Saiu! Enfim, saiu o gol! Não foi por falta de oportunidade Que jogo é esse? É lá e cá, ô Caio! Um gol para coroar esse jogaço, Vilani Vamos ver como as duas equipes reagem agora Corta e corta bem, boa leitura do lance Deu boa bola, bola boa Recebeu a bola enfiada Pegou, tem rebote Manda pra longe Dá na cara dela de soco Bruno Fernandes, manda na área No vazio A jogada de ataque não acaba em lugar algum É mais um escanteio para bater Vale rever Esse é o gol que vai dando a vitória parcial Ele tava na área e bateu de chapa Foi alto, no meio É agora! Tem espaço, pode vir o contra-ataque O contra-ataque avança Olha o gol de empate Gol! Da velocidade Rápido, rápido, rapidíssimo, Caio Jogada muito bem armada, Vilani Pegou a zaga fora de posição E aí é caixa Nesse gol ele chamou a responsabilidade E bagunçou a defesa E aí a defesa pagou por dar espaço Para um jogador do nível do Neymar chutar Finalização precisa Sem chance para o goleiro Vacilo do United Bola interceptada Boa antecipação do Fred Ele desarma, corta o passe O Manchester United perde a posse da bola Passa errado Chega a marcação alta no setor defensivo Ela sai em arreveço para o Paris Saint-Germain De Maria Tentava o PSG por ali, o passe é cortado Vai ganhando o campo, Manchester United E é para passar a frente Pegou o goleiro Que defesa espetacular cara a cara Foi bem demais o goleirão Cresceu para cima do adversário Bruno Fernandes bem a escanteio Não quis nem saber Afasta o cruzamento dali Corta a zaga Mata o ataque O jogo se aproxima do final O placar continua empatado O Manchester United não desiste Vai buscar a vitória em estantes finais Sem perigo no cruzamento A bola vai fácil, fácil para o goleiro Lá vem o United para o ataque Para fazer, para desempatar Chega para arrepiar Tomar sair com a bola dominada na hora H Mbappé abre pelo lado, está com ele Mbappé Só fazer é o gol da vitória Para na marcação na hora H, Caio Corte providencial Ih, rapaz, é pênalti E que pênalti Jogado imprudente O árbitro deixa por isso mesmo Pelo jeito o árbitro entendeu Que o pênalti já era de bom tamanho Para mim não, para mim era lance para cartão sim Olha GOOOOOOOL Bola para o fundo do gol Pênalti convertido, está lá na casinha Muita calma e tranquilidade para bater o pênalti Ele já foi para a bola confiante E não desperdiçou Por outro ângulo o gol para você O United está atrás do placar, recomeça o jogo O árbitro indica mais 3 minutos de bola rolando Mectominei Wambisaka Instantes finais, última chance para tentar o empate Neymar vai com a bola em direção ao gol Rafinha Rafinha GOOOOOOOL Na velocidade Uma aula de transição ofensiva Caio, que bola Ligação direta Ligação direta tem que ser assim Teve visão de jogo E muita precisão Na hora do passe Ritmo frenético no ataque O adversário afogado Não consegue colocar a cabeça para fora Caio Sentiram o gol Vilani, a defesa está perdidinha Então deixa Está aí O apito final Para comemorar a vitória em casa O time até podia ter construído uma vitória mais tranquila Mas o que importa é que venceu o jogo, Vilani Neymar em dia de Neymar Caio Ribeiro Quero te ouvir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto